Amigos, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O Brasil é uma terra que nós temos inúmeros motivos para gostar dela, para permanecer nela, para lutar por ela. Eu tenho aqui um livro, é uma pequena obra do Marcelo Camacho, onde ele diz o seguinte, mil e uma razões para gostar do Brasil. A primeira delas é a terra, onde se diz o seguinte, Toda a terra é praia muito formosa. Nada até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Águas são muitas, infinitas. E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, der-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. É um trecho da carta de Péro Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel de Portugal. É uma espécie de certidão de nascimento do Brasil e data da época do nosso descobrimento. Mas o autor também relaciona uma série de outros fatos, situações, obras que nos fazem gostar de ser brasileiros. Os romances de Jorge Amato, Capitã de Areia, Mar Morto, Tenda dos Milagres, entre outros. O terceiro ponto é a sombra de uma amendoeira. Feijão preto, mulatinho, feijão branco, feijão manteiga, é o quarto ponto. O quinto ponto é o feijão com arroz. Se o acompanhamento for bife com batata frita, melhor ainda. O sexto ponto é as pernas tortas do Garrincha. Garrincha é um grande jogador da seleção brasileira e do Botafogo, de todos os tempos da história do futebol brasileiro. O sétimo, o horário de verão, que acabou agora com a determinação do presidente Jair Bolsonaro. O oitavo ponto é a leveza das dobraduras de ferro nas esculturas monumentais de Amilcar de Castro. Eu vou selecionar dez pontos, tá? O nono ponto, o mico-leão dourado, símbolo da preservação ecológica no Brasil, que anda tão em baixa atualmente por conta, inclusive, podendo ser de atentados de elementos ligados a organizações não-governamentais ou ao próprio governo de um determinado país aqui da América do Sul, que tem divergências ideológicas e políticas com o Brasil. O décimo ponto, dançar forró, coladinho, rosto com rosto, coxa com coxa. Bom, ele seleciona mil, mil razões, mil e uma razões para gostar do Brasil. Nós separamos aqui para vocês hoje apenas dez, para a gente referendar o fato de que somos um apaixonado pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. E por isso é que persistimos na atividade jornalística, porque gostaríamos de ver tanto o país, quanto o estado, quanto o município, ou até a RIPUR inteiro, sendo bem-fazeja para todo o seu povo. Agora, diante de fatos como esse que eu vou elencar agora, fica muito complicado o caso do Celso Daniel. Muita gente fala, olha, o caso do Celso Daniel, ele tem a ver com o crime organizado lá na cidade em que ele foi prefeito, a cidade do ABCD paulista. E, lamentavelmente, às vezes a gente não fala para não agredir as susceptibilidades dos seus próprios moradores, lá no município de Santo André, tá? Eu deixei, já está falado. Havia um esquema muito pesado em que a prefeitura municipal, representada pelo Celso Daniel, ela fazia chantagem aos empresários, achincalhava os empresários, principalmente os empresários do setor de ônibus, de coletivos urbanos. E, em determinado momento, esse dinheiro era usado para fazer caixa para as campanhas eleitorais do partido. Inclusive, o Celso Daniel estava cotado para ser o coordenador da campanha de Lula em 2002, depois coube ao Antônio Palocci. Mas, bem, o Celso Daniel descobriu, num determinado momento, que estava pior do que o que ele imaginava. Enquanto se achincalhava os empresários para fazer caixa para o partido, ele ficou em silêncio. Depois, alguns elementos do próprio PT e seus satélites começaram a enriquecer pessoalmente com o esquema. Começaram a tirar a propina da propina, uma comissão em cima da propina, dentre os quais o elemento com o nome Sérgio Silva, já falecido, que era também conhecido como Sérgio Sombra. Era uma espécie de intermediário entre ele, Celso Daniel, e os empresários. Era a pessoa que levava o achincalho. E o Celso Daniel foi morto. Tem um livro fantástico do Silvio Navarro que fala sobre isso, que é Corrupção e Morte no Coração do PT. É muito bom esse livro, ele esclarecedor. Eu recomendo, inclusive, a leitura para que você possa compreender bem mais sobre esse livro. E de lá para cá ficou rodando essa história, houve muita malícia nas investigações, alguns acordos entre o PT Nacional e o próprio PSDB Paulista sobre Alckmin, que na época era o governador e candidato à reeleição. Inclusive, naquele pleito, ele derrotou o José Genuíno. Mas o que mais causa espécie em tudo isso não está sendo discutido, depois dessa nova delação do Marcos Valério, que foi pessoa de confiança nos primeiros anos de existência do PT e nos primeiros anos de presença do PT no governo da República. Inclusive, sendo ele o responsável pelo escândalo do Mensalão, por ter denunciado. Ele era o operador do PT, o Marcos Valério. E agora ele ressurge, está preso, condenado a mais de 40 anos de prisão, deverá ficar 30 anos por cada condenação. E, evidentemente, ninguém fica preso mais do que 30 anos no Brasil. Mas aí ele chegou e disse, olha, o Lula e o PT são os responsáveis pelo assassinato de Celso Daniel. O Bruno Daniel, que é irmão do Celso Daniel, já tinha dito isso, disse isso, e depois se exilou em Paris, na França, com medo de ser assassinado. E também está dito isso. E há mais de 10 anos que essas verdades estão colocadas. Mas tem um fato que consta no livro O Que Eu Sei de Lula, do José Neumann e Pinto, que isso é algo sem precedentes, não é? É de um efeito esclarecedor fundamental para que compreendamos muito melhor essa história. O Neumann e Pinto coloca o seguinte, o Paulo Wenceslau descobriu tudo. Quem mandou matar Celso Daniel? Ele pegou, fez a apuração e concluiu, é um jornalista que era ligado ao PT, e ele concluiu que o responsável, o grande responsável, era o próprio PT. E como as articulações de queima de arquivo, vamos dizer assim, ou justiçamento, como eles chamam na esquerda, queima de arquivo é entre os criminosos. Justiçamento, como a esquerda criminosa chama, que a esquerda agora, o PT, principalmente, é considerado pela Procuradoria-Geral da República como a maior organização criminosa em atividade no Brasil. E aí, o Paulo Wenceslau chegou para o Lula. Lula fez uma visita a ele, formal. Olha, eu vim aqui lhe trazer uma revelação internacional. Você ficar sabendo que quem mandou matar o Celso Daniel foi o José Dirceu. E que isso pode comprometer seriamente, o governo pode comprometer... Aliás, não eram ainda... Não tinham chegado ainda, ainda estavam naquela peleja, né? Foi ali no final do ano, no segundo semestre, na campanha eleitoral e tal. Então, é importante que isso não seja divulgado de modo a afetar a sua imagem, já que você agora é um candidato paz e amor, divulgou a carta ao povo brasileiro e assumiu o compromisso de manter o establishment, né? Ou o estamento burocrático, como diz o professor Olavo de Carvalho. E aí, o que é que o Lula fez? Ah, pois então, tá bom. Você tem a certeza de que ele tá aqui, ele mostrou os papéis, mostrou tudo das revelações, portanto, tá tudo aqui. E aí, como é que a gente faz? Não, vamos lá pra casa, descanse, que amanhã, de manhã, muito cedo, a gente vai se encontrar lá na porta do prédio do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. E ali a gente denuncia, leva em caminho esses papéis e faz a denúncia contra o José Dirceu. Aí o Paulo Wenceslau, tá no livro do Zé Neumannipin, vai embora. Na rodovia dos Bandeirantes, em dado momento, ele percebe um carro o seguindo, seguindo o seu próprio carro. E, de repente, não mais que de repente, esse carro arremete contra ele. E alguns dos membros que estavam no interior desse outro carro começam a disparar na direção do veículo do Paulo Wenceslau. Ele faz uma manobra lá na rodovia dos Bandeirantes. Quem conhece lá sabe que são muitas pistas saindo e outras muitas pistas voltando e tem um canteiro central gigantesco. E ali naquele canteiro central, ele conseguiu pular por cima do meio fio com o carro, arrebentou a suspensão, isso, aquilo, outro, mas conseguiu dar a volta e evadir-se inicialmente pelo canteiro central, pegando de retorno a pista outra. E foi assim que ele fugiu dos seus matadores. Daí ele chegou à seguinte conclusão. Não existe outro responsável por esse crime hediondo que não o próprio Lula. É o próprio Lula. Ele foi levar as revelações para o Lula e, de repente, o carro dele é seguido. Ninguém mais sabia que ele sabia. Somente ele e ninguém mais. E, em seguida, ele confidencia a sua descoberta para o Luiz Inácio Lula da Silva. A posteriori, o carro dele é atacado na rodovia dos Bandeirantes e ele quase que perde a vida em função do que sabia sobre esse crime hediondo que completa já 19, 18 anos. Já tem... Desculpe, estou fazendo aqui os cálculos errados. São 17 anos. Porque foi em 2002, nós estamos em 2019, no ano que vem, logo no começo, vai completar os 18, a maioridade. E sem que até hoje as autoridades tenham dado uma resposta conclusiva para a nossa sociedade. Por quê? Muitos, por mercê de acordos espúrios de bastidores. Outros, tantos, por medo do poder de Lula, do PT e de José Dirceu, que mesmo presos continuam mandando no Brasil. E isso é lamentável. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, além da notícia.